Bom, galera, beleza? Vamos fazer aqui o fechamento de mercado, hoje, segunda-feira, dia 10 de abril, né? E vamos, primeiro, vamos colocar aqui no gráfico do Ibovespa, pessoal, só para a gente dar um visu na percepção do seu fechamento. Olha só que legal, galera. Então, o mercado vai confirmando para mim aqui a seguinte situação. Essas retrações de 61% e 50% conteve o preço, correto? Qual que é o ponto-chave aí, galera? Qual que é o ponto-chave aí para o nosso ilustre Ibovespa? Aqui, né? Tentar romper essa região aí que pode servir como troca de polaridade. Só que, a princípio, se romper é pivô de alta, né? E aí, a gente vai se preocupar com as retrações dessa pernadona de baixa aqui, ó. Tá? Ah, isso aqui, ó. Né? Então, o que a gente pode fazer? Posso bloquear aqui, colocar aí uma outra cor para diferenciar, ó. E deixar ver se o mercado se desenvolve, ok? Já o nosso mini índice, pessoal, o que a gente teve hoje, galera? Um movimento, tá? Um movimento. Vale ressaltar que a abertura em si do mercado, né? A abertura do mercado, ela ocorreu aqui, ó. Quem lembra do pregão da última quinta-feira, véspera de feriado? O mercado ficou, né? Preso dentro dessa região, não conseguiu se desenvolver. E o mercado abriu aqui dentro. O mercado simplesmente abriu aqui dentro dessa região, né? Só que o que acontece, pessoal? Abriu. Fez pullback sustentado pelas médias móveis. Tá? E olha o que ele vai fazer aqui, ó. Quendo de ignição. Não é um quendo de ignição? Partindo da média, sentado na média. Ou você quiser interpretar um pouquinho mais aquele padrãozinho, ó lá, ó. O pessoal gosta de um, dois, três de compra. Né? Padrão interessante. Só que era na primeira hora de pregão. Pra quem pegou aqui, quis correr o risco, viu que o mercado fechou acima de todas as médias móveis, conseguiu ser contemplado com o melhor movimento do dia. Só pra deixar aqui, galera, claro, o fibo que eu utilizei do dia foi essa volta em V, ó. Né? Que o pessoal chama de espelhamento. Aí você faz o quê? Pega esse fibo e joga pra cá. Né? Vale lembrar que este ponto aqui é o fechamento do último pregão. Então, é a linha d'água. Então, isso aqui ele fez rompimento de linha d'água. Pra quem não sabe que a linha d'água, pessoal, é o último preço. É o preço de fechamento do pregão anterior. Né? No Profit Chart, você pode colocar lá no Prior Cut. Tá? Tem o Prior Cut normal e o Prior Cut ajuste. O ajuste é, né, dos players. Já essa linha d'água é o preço de fechamento, tá? Eu não deixo aqui porque eu já vejo no olho, tá? Então, a partir do momento que a gente tem um mercado conseguindo se desenvolver, né? Um mercado rompendo essas regiões de briga, ó. O que que acontece? Você vai trabalhando com o Fibonacci, ó. Rompeu. Primeiro alvo. Cravou? Cravou. Segundo alvo. Cravou? Cravou. Último alvo. Cravou? Cravou. Tanto que eu, galera, né? Eu, particularmente, fui conseguir pegar um trade de compra aqui em cima, ó. Ficou bem alinhado. Filtrei essa região aqui. Consegui pegar mais de 400 pontos neste movimentuzão aqui, ó. Né? Poderia ter pegado antes? Poderia, mas eu fiquei aguardando a abertura das ações. Esse movimento aqui estava bonito. Qualquer dos cenários aqui que vocês tenham pego na ponta compradora estava bacana, tá, pessoal? Tá, pessoal? Estava bacana, tá? Não estava errado, não. E aí o mercado chegou a cravar esse alvo, né? Esse ponto que o mercado parou aqui, pessoal... Deixa eu só trazer esse fio aqui para não... Vou colocar em uma lona, tá? A gente diminui esses ruídos para você entender melhor, compreender melhor. O que que acontece? Aqui, ó... É uma retração de 61, estão vendo, ó? Aqui é uma retração de 61,8. Este ponto aqui é um bom ponto de defesa. Por quê? Porque tem a média móvel... Isso aqui não há hora, tá? Tem a média móvel de 200 períodos. Tem a média móvel de 20 e subindo. Então, o mercado em si, pela ótica do gráfico de uma hora, está dentro da trap zoning, que a zona de armadilha, os preços trabalhando dentro das médias de 200 e de 20 períodos. Isso independe de qualquer tempo gráfico, tá? Só que, pela ótica de uma hora também, o mercado está pivoteando, ó. Olha o alvo que eu tenho projetado aqui. É sobre esta região, ó. Se der boa, o mercado tende a trabalhar e buscar meus alvos e ir lá nessa região aqui, ó. Tá? Só que ele vai ter que passar por aqui. Vai ter que romper essa 200 com essa região de briga que está aqui, né? Então, isso depende muito da manhã. Talvez os players tenham se segurado hoje para amanhã, tá? E aí, como o mercado chegou nesse 61, o que eu fiz, pessoal? Peguei esse Fibonacci e joguei para esse topo, ó. Aí você pode fazer o quê? Ah, troca de cor, ó. Coloca esse azulzinho. Bloqueia o fio para não mexer mais e deixar lá o movimento, tá? Está lá as atrações, está lá os alvos. Eu tentei mais duas compras, tá, galera? Eu tentei mais duas compras aí para melhorar o financeiro. A primeira, eu peguei nesse pullback da 20, ele me tirou, tá? Botei o stop curtinho aqui. Stop curtinho, mão pequena. A segunda, eu peguei aqui, ó. E falei, cara, eu vou deixar esse negócio correr o dia inteiro. E deixei. Fui zerar o trade aqui, pessoal, ó. Estava fechando o pregão, era 5h45, 5h40, se eu não me engano. Foi por aqui que eu zerei, ó. Deixei correr. Mas eu não fiquei na frente da tela, tá? Eu saí, eu encerrei a sala ao vivo com o pessoal. Era uma meia-dia e meia, já tive que sair. Tive um compromisso aí, sério. E deixei torar, tá? E aí eu até comentei lá na sala. Mandei para o pessoal e falei, galera, está muito estranho, cara. O mercado ativou o modo recém-nascido. O que é o modo recém-nascido? Um bebezinho dorme aí por 18 horas no dia, né? E o mercado dormiu o dia inteiro, ó. Então, o que eu vejo também, pessoal, é a possibilidade de um cup handle aqui no mercado, ó. Um padrão xícara aí de continuação de alta, tá? Para amanhã. Vamos ver. Tudo indica que o mercado possa seguir em alta amanhã. O dólar, pessoal. O dólar hoje afundou novamente. Tinha suporte importante? Aqui tinha um baita de um suporte, ó. Estava com ele. Só que ele abriu com uma configuração bem bacana, né? Vocês concordam? Abaixo de todas as médias, ó. O mercado abriu abaixo de todas as médias, rompendo o fundinho anterior, ativando aí o fabuloso 4. Mas como ele estava num suporte importante, entrou esse quendo de força, ó. Se a gente joga isso aqui num gráfico de 2 minutos, por exemplo. A gente tem o Twin Towers. Eu comentei com a galera da sala, ó, pessoal. Twin Towers. Aí fica a critério de cada um, ó. Quer pegar? Né? Andou. O back plano que eu postei hoje. Barra ignorada, que são tudo pullback simples. Pullback simples. Só que isso é pelos 2 minutos. Como eu não estou operando dólar nesses últimos... Nesse começo de ano, a gente só vai narrando aí o cenário. Mas, se vocês observarem com clareza, foi semelhante ao índice, né? Ele entregou uma pernada de alta. Vocês poderiam trabalhar com o Fibonacci pegando desse fundo, jogando para esse topo. Cravou aí o segundo alvo de Fibonacci. É a mesma coisa do Fibonacci, tá, galera? Só usei o Fibonacci alternativo aqui, ó. Para não ficar arrastando. E depois ativou o modo recém-nascido também, né? Começou aí ligado, desenvolveu, né? Daria para vocês pegarem ele e colocarem neste canal aqui, ó. Canalzinho de baixo. Deixa o mercado preso nesse canal e espero que vai acontecer amanhã, né? Do dia, pessoal. Pela ótica do dia, Fibonacci da máxima com Fibonacci da mínima, 50%. 50% com canal de baixo. Ou seja, cenário aí de muita pressão, tá? Cenário de muita pressão que a gente vai ter que aguardar aí. Como é que vai ser esse pregão da terça-feira, ok? Deixa eu só... Se eu clicar aqui vai vir a outra tela. Aqui, galera. Vamos falar aqui do mercado americano. Nasdaq, tá? Para quem está chegando no meu canal agora. Esse aqui é o Nasdaq, que eu também opero ao vivo lá com a galera da Sala Pro, tá? Sala Pro, pessoal, para quem me pergunta, ela não está aberta ao público, tá? Ela só deixa para alunos, para ex-alunos, por causa dessa questão de conflito de informações, tá? Então, assim, pessoal, só para deixar claro, o mercado passou aí boa parte da sua madrugada de lado. Mas olha o que eles fazem. Repararam que o mercado em si, o Nasdaq em si, ele costuma entregar bons movimentos quando passa lá das 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã. Por quê? Porque já abriu os mercados europeus, né? E tanto que ele pagou bem nesse movimento de baixo. O mercado estava se aproximando à abertura do Dow Jones, né? Eu já fiquei atento, por quê? Porque aqui a gente pode considerar um preço barato, o conceito de preço barato. Ninguém quer ficar vendendo barato, né? Então, eu fiquei de olho aqui na formação do 15 minutos. Falei, galera, vou esperar formar um candle de rejeição no 15 minutos. Quando formar esse candle de rejeição no 15 minutos, eu vou pegar a ruptura dele e vou segurar o movimento, né? Então, foi o que deu para fazer, galera. Eu peguei aí, foi 70 pontos, para mim já o suficiente, pelo tamanho da mão que eu opero, tá? Mas olha o que o mercado fez, ó. Ele pagou, devolveu em V, veio fazer pullback em retração de Fibonacci. Se eu jogar isso aqui de novo por 5 minutos... Olha só, né? Olha o que esse mercado fez na parte da tarde, pessoal. Além de ter deixado aqui um bela de um pullback, que ancorou nas médias de 9 de 20 de virada, que tem troca de polaridade. Eles não estão nem aí, tá? Eles vão buscar retração. E o que acontece? Depois que pegou a retração, vai vir correção? Vai. Veio em forma de pullback profundo, que inclusive eu postei para vocês hoje lá no meu Instagram. E aqui deixou um padrãozinho bacana, né? Que inclusive eu já não estava acompanhando, galera. Eu já tinha saído, né? E pagou, olha só. Para quem levou até a 200, são 70 e poucos pontos, pessoal. Então, quem pegou aqui onde eu peguei e levou até o topo, 104 pontos, mas você tem... Pô, você vai pegar quase 200 pontos aí, né? E aí, estava dando um visual agora na reta final. Teve pullbacks aqui na média móvel de 9, média móvel de 20 períodos, mas o stop teria que ser técnico para você não ser violinado, tá? Se aproximou da máxima, acabou o pregão e encerrou o fechamento de mercado. Beleza? Forte abraço a todos e até a próxima.